Olá, na edição desta sexta-feira do TV Esportes você vai conferir União Corinthians luta para confirmar presença na próxima edição da Liga Nacional de Basquete que começa em outubro. Dois jogos, duas goleadas movimentaram a rodada da Copa FGF de futebol. E ainda uma entrevista com a nadadora paralímpica Suzana Ribeiro que se prepara para o Campeonato Mundial na Inglaterra. Bom dia, muito bem, estamos abrindo o TV Esportes desta sexta-feira e falando da Copa FGF de futebol. Apesar do ciclone extra-tropical que atingiu o estado, dois jogos foram disputados no meio da semana, com goleadas dos times que jogaram em casa. Ontem à noite, em Ijuí, o São Luís aplicou 5 a 0 no Passo Fundo num duelo da quarta rodada do Grupo B entre os finalistas da Copinha em 2022. Morbeck, Welly, Wendell, Michael e Lucas Souza, esse último de pênalti, marcaram para o atual campeão da Copa FGF. Com duas vitórias em dois jogos, o São Luís lidera a chave isolado com seis pontos. Na tarde de quarta-feira, também teve goleada no Passo da Areia. 3 a 0 para o São José sobre o Aimoré em partida atrasada da terceira rodada do Grupo A. O embate também ficou marcado pelas más condições do gramado sintético do Zequinha, completamente encharcado em vários pontos. Mesmo assim, o time da casa construiu uma tranquila vitória, graças aos gols de Denner, por duas vezes, e Carrilho. Com o triunfo, a equipe da Zona Norte da capital manteve a liderança da chave, agora com nove pontos. As partidas Novo Hamburgo Grêmio, Novo Horizonte Monsoon e Pelotas Real Esporte Clube, previstas para a quarta-feira, foram adiadas por conta das condições climáticas. Hora do xadrez aqui no TV Esportes. Alvorada, município que fica aqui, ao lado da capital, vai ganhar neste sábado um novo espaço para a prática da modalidade. O projeto é mais uma iniciativa da ONG Embrião e busca incentivar e promover o xadrez recreativo e escolar na região metropolitana de Porto Alegre. O espaço vai funcionar numa conhecida lancheria da cidade e será inaugurado neste sábado a partir das duas horas da tarde, com um torneio na variante Blitz para diferentes categorias, incluindo pessoas com deficiência. Para quem quiser participar, a inscrição no torneio pode ser feita até às oito horas desta sexta-feira, através do número de WhatsApp que está na tela. Também dá para buscar mais informações na página da ONG Embrião no Facebook. O espaço de xadrez fica na Avenida Presidente Vargas, 2701, em Alvorada. A direção do União Corinthians segue lutando para confirmar a presença do clube de Santa Cruz na próxima Liga Nacional de Basquete. É no escritório da própria empresa que o diretor de basquete do União Corinthians, Diego Puntel, trabalha contra o tempo para tentar manter o clube na principal competição de basquete do país, o NBB. Nós não conseguimos ainda estar com todos os contratos prontos, não conseguimos fazer toda a captação do recurso ainda, e nós vamos usar o benefício que foi concedido para algumas equipes na temporada passada, e vamos pedir uma prorrogação de prazo de mais alguns dias para dar mais esse andamento e aguardar alguns retornos que ainda são possíveis para fechar essa conta. Para disputar mais um NBB, o clube precisa enviar as comprovações de patrocínio à Liga Nacional de Basquete. O valor mínimo exigido é aproximadamente R$ 2 milhões. E para obter isso, o diretor do clube trabalha em diversas frentes. Trabalha muito em cima das empresas da região, porque são as empresas que estão mais perto do projeto, que têm essa vivência e acompanham a grande emoção e essa movimentação que acontece na região, e acredito que são beneficiadas também por esse projeto, economicamente e social também. Mas a gente está com contato espalhado pelo Brasil, né? Temos bastante retornos ainda fora de Santa Cruz do Sul, né? Aguardando essa confirmação do apoio ou não para a próxima temporada. Além da dificuldade em conseguir patrocínios para manter o projeto, a diretoria do União Corinthians precisou lidar com uma outra situação que também gerou incerteza. É que a Confederação Brasileira de Basquete retirou a chancela da Liga Nacional de Basquete para organizar a principal competição do país. Mesmo assim, os clubes garantem que a 16ª edição do NBB vai começar em outubro, e desta vez com 20 equipes, 3 a mais do que na temporada passada, e com a União Corinthians entre os grandes do país. A Liga Nacional vai se transformar em uma liga independente, já está confirmado isso, inclusive, hoje as maiores competições no mundo são ligas independentes, como Euroleague, NBA, o próprio NBA. Então o processo é esse, as equipes já estão confirmadas, que vão aderir a essa nova fase dentro da Liga Nacional, e a competição deve ser muito forte novamente e crescer cada vez mais. De acordo com o diretor de basquete, o prazo final para o envio das garantias financeiras deve ser dia 25 deste mês. Agora é esperar e torcer para que a terra do basquete mantenha o seu representante no NBB. E nesta sexta-feira tem a abertura da oitava rodada da Liga Gaúcha de Futsal. O Guarani de Espumoso recebe às oito da noite no ginásio Guilherme Joaquim Rota, a equipe do Passo Fundo, e tem mais liga na agenda do final de semana. Amanhã, todos os jogos acontecem às oito da noite. O Lagoa Esporte Clube recebe outro Guarani, o de Frederico Westphalen. Em seu bar, tem Iesco Futsal e Uruguaianense. O Santa Rosa Futsal recebe a NBF Crizol. O Lanterna AVF tenta a primeira vitória diante do Agi Guaporé. Já no domingo, em jogo isolado, a ALAF encara o Horizontina, às sete da noite. Pela Série Ouro de Futsal da Federação Gaúcha, o sábado será para recuperar jogos adiados de outras rodadas. As partidas serão às oito da noite. Em julho de Castilhos, o Figueira recebe a UFSM. Em Rio Grande, o rio-grandense pega o União Independente. A AVGF mede forças com São José, em Caxias do Sul. E a BGF, a APF, jogará contra a Ser Triunfo, às sete da noite, em Bento Gonçalves. Tem motocross neste final de semana. A cidade de Dona Francisca, região central do estado, recebe a sexta etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade. Os treinos livres começam às nove da manhã deste sábado. No domingo, também às nove da manhã, começam as provas com a categoria MX1. E no sábado, tem as finais da segunda etapa da Copa Cláudio Braga de Volo Infantil. Os jogos da categoria Sub-17 masculino ocorrerão em dois locais e começarão às nove da manhã. Na Universidade de Caxias do Sul, acontecem as partidas da Série Ouro. E na Sojipa, em Porto Alegre, serão os jogos da Série Prata. A divisão de acesso terá a última rodada da primeira fase no próximo final de semana. Muitas equipes ainda buscam vaga para as quartas de final da competição. O Santa Cruz, líder do Grupo B, trabalha pensando no mata-mata da competição. Confira aí na reportagem da Unisc TV. A primeira fase da divisão de acesso para o Santa Cruz tem sido bem tranquila. Em treze partidas, foram sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Líder da chave B com 26 pontos, a equipe também conta com o artilheiro do campeonato, Eduardo Júnior, com cinco gols. Claro, a gente busca, a gente que é da linha de frente ali, a gente procura ajudar o clube, que a minha função é fazer os gols, claro, mas é ajudar a equipe. Eu trocaria a artilharia por conseguir o acesso, por conseguir o título, então o melhor é sempre buscar o melhor para o galo. Quem também vive uma grande fase é o goleiro Rafael Copete. Na partida diante do Guarani de Bagé, evitou a derrota ao defender um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. Para ele, o grupo mostrou força e desempenho durante toda a primeira fase. A gente está com cinco vitórias, acho, fora de casa e duas em casa, né? Mas acho que isso mostra também a força do grupo, a força do elenco também, que a gente é uma equipe muito competitiva, tanto em casa, que a gente sabe que os times vêm aqui também muito buscando empate, né? Muito mais retrancado do que quando a gente pega o adversário na casa deles. Mas isso é uma campanha sólida, mostra a força do grupo, mostra o foco que o grupo está. Então a gente sabe que isso aí também ajuda a gente a entrar realmente na próxima fase da competição e poder buscar aí o objetivo do clube. Dono do melhor ataque da competição com 20 gols e da melhor defesa com apenas oito gols sofridos, o Santa Cruz já se prepara para as quartas de finais da divisão de acesso. E o jogo diante do Pelotas, no próximo domingo, pela última rodada da primeira fase, já é encarado como um grande teste para a fase do mata-mata. Na verdade, o grande pensamento é a gente retomar o nosso melhor rendimento, né? A gente sabe que deixou a desejar no jogo contra o Bagé. Então é retomar o nosso melhor rendimento para entrarmos com foco total e com um astral lá elevado nos mata-matas. A gente já cumpriu o nosso papel nessa primeira fase. Então o problema agora é do Pelotas, a gente transfere, nós só vamos para lá preocupados sim em recuperar o nosso melhor rendimento e consequentemente uma vitória. Está chegando a fase quente da divisão de acesso e o Santa Cruz está cada vez mais perto da tão sonhada vaga na elite do futebol gaúcho. E a Unisc inaugurou esta semana um espaço para aprimoramento físico com foco nas necessidades de cada pessoa. É o que a gente vai conferir agora também na reportagem da Unisc TV. A Unisc inaugurou um novo espaço para a prática de atividades físicas. A Clínica do Movimento Humano. Situada junto ao ginásio, a clínica oferece metodologia que se baseia em treinamentos aplicados à reabilitação e prevenção de lesões, treinamento esportivo e promoção da saúde. Então nós vamos fazer uma avaliação inicial, que muitas vezes não é feita nas academias. Aí a gente vai fazer a prescrição baseada nessa avaliação. Não só avaliação física, mas sim da funcionalidade corporal, do equilíbrio, da mobilidade, da restrição de algum movimento. Para a gente prescrever o exercício específico para aquelas regiões que a pessoa realmente precisa ter um reforço, precisa ter uma amplitude maior. Então nesse sentido, as avaliações, o exercício personalizado e reavaliações do processo. A clínica atende a comunidade em geral, funcionários, professores e estudantes da Unisci. Situada no bloco 43, a clínica funciona das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone 3717-7375. Muito bem. Bom, a gente prometeu uma entrevista com a nadadora paraolímpica, a Suzana Ribeiro, mas infelizmente por questões técnicas, a gente iria fazer uma entrevista online, a gente não conseguiu estabelecer o contato com ela. Mas lembrando, a Suzana Ribeiro, que é da Associação Esporte Mais, ela está se preparando aí para o Mundial que acontece na Inglaterra, em Manchester, que vai ser disputado aí em julho e agosto, entre julho e agosto. E é o Campeonato Mundial de Natação em Manchester, na Inglaterra. A única gaúcha aí representando os para-atletas da natação aí nesse Mundial em julho. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. E lembrando só que amanhã tem TVE Esportes, TVE Esportes Especial de sábado, TVE Esportes que vai trazer aí um apanhado das modalidades durante a semana, um pouco também da agenda esportiva que acontece aí no final de semana, para o pessoal se preparar e também ficar conferido. É amanhã, ao meio-dia, a edição de sábado do TVE Esportes, tá bom? A gente agradece a companhia, um ótimo sábado, uma ótima sexta-feira para todos, até lá e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto